Black November na TV Gazeta, é o mês todo de ofertas e oportunidades pra você economizar e com descontos mais que especiais. Na decoração, moda, saúde, beleza, você vai se apaixonar. Gostou? Então confere só. Já imaginou você viver sem as suas dores crônicas, melhorar a sua varize, inchaço nas pernas? A Invel tem 25 anos de mercado, ganhou prêmios no mundo inteiro e você pode comprar tudo isso no medicinadevestir.com.br e aproveitar. É Black November. Family House Decor, agora no Black November fazendo uma promoção de até 70% em sofás. Olha só, você tem retrátil e reclinável a partir de R$ 1.490. São vários os modelos e cores. Tem uma superloja na Dutra, em Guarulhos, na Maginal Tietê, na Freguesia e na Raposo Tavares Sentido, São Paulo. E tem oferta especial Black Friday aqui na Localiza Seminovos. Comprou Virtus TSI 2020 ou Renegade Longitude 2020, ambos automático. Você ganha 30 mil pontos para trocar com a Livelo, uma parceria da Localiza Seminovos. E se é Black November, a gente se entusiasma e aqui na CTX está rolando pressão muito bom. Olha, a camiseta sai por R$ 35,00, a calça jeans R$ 80,00, o mocassin R$ 50,00. É Black November na CTX e é claro que você vai aproveitar. Não falei que era demais? Muitas oportunidades com descontos mais que especiais, mas para isso precisa ficar ligadinho na nossa programação aqui na TV Gazeta com o mês todo de Black November. É isso mesmo, oportunidades com descontos especiais para você. É isso mesmo, oportunidades com descontos.